A Copa é uma lei que ameaça o direito da cadeira de estudante, o direito da gente pagar a minha entrada nos eventos culturais está sendo ameaçado graças a essa lei geral da Copa. Deveres também do Estado, leis do Estado estão sendo corrompidas, estão sendo destruídas e não vão valer nos jogos da Copa do Mundo, vão valer que proibra a venda de bebida alcoólica nos Estados. Então não está sendo respeitada, não será respeitada pelos empresários que estão fazendo todas essas movimentações com o seu incentivo, com o seu intuito, que é o de lucrar cada vez mais. Então o interesse de lucro é que se faz uma proposta como essa, é que se faz uma lei geral como essa, desde que não há o direito de um estudante pagar a pena a Copa do Mundo. Ou seja, o estudante que não trabalha vai ter que pagar 300, 400, 500 reais de ingresso para assistir um jogo de futebol. Então o que era para ser uma diversão, o que era para ser um lazer, um espaço cultural para a juventude pernambucana, para a juventude brasileira está sendo feito de negociatas. Ou seja, o direito da cadeira de estudante está sob grande ameaça de não valer na Copa do Mundo. Direitos esses que foram conquistados depois de muita luta, depois de muita combatividade do movimento estudantil e dos trabalhadores. Então o Jornal Verdade é esse mesmo e trazendo essa denúncia aí, para a gente, me mostrando aí, né, de que o povo brasileiro precisa se organizar para poder lutar, para botar isso para fora, para não deixar que isso venha a acontecer, como aconteceu em diversos outros países de terceiro mundo como o Brasil. Ou seja, em países como a África, os jogos de futebol não eram assistidos pela população, porque ninguém tinha dinheiro para pagar esses ingressos. Só quem pagava ingressos eram as grandes empregas. Então a gente está trazendo essa denúncia, porque aqui no Brasil vai ser de forma semelhante apenas os grandes empresários, apenas as grandes multinacionais, e os gregos é que vão ter acesso a esses jogos de futebol. Ou seja, os gregos que vêm aqui, se houve diversas denúncias de fazer turismo sexual, vão vir aqui também para poder assistir os jogos da Copa e vão pagar bem por isso, porque o povo brasileiro está sendo barrado, os estudantes estão sendo barrados, graças a essa lei geral da Copa, que diz que o movimento escandio, que diz que a carteira de estudantes não vai valer para a meia entrada, não vai valer para o estudante pagar metade do preço. Então isso quer dizer que a juventude não vai participar desse evento esportivo, um evento histórico aqui no Brasil, e que deveria ter uma grande participação da juventude. Então é mais uma denúncia essa que o jornal A Verdade vem trazendo para a população pernambucana. Vem trazendo essa denúncia e no decorrer de estar lendo a matéria, você vai ver as diversas formas de se organizar para poder reivindicar seus direitos através do sindicato, através do movimento estudantil. A gente também vai estar divulgando uma manifestação que vai estar acontecendo no próximo dia 19. Então a manifestação dos estudantes aí que vão sair em passeata no centro do Recife próximo à quinta-feira de 19 para pedir a meia passagem intermunicipal. Ou seja, mais um direito aí de a gente pagar metade da passagem de ônibus para ir para outro município. Porque ao sair daqui, ir para Mata Sul, para Mata Norte ou para o Sertão, eu não deixo de ser estudante. Então o direito da meia, se vale aqui na metropolitana para ir de uma cidade para outra, tem que valer para ir para a cidade, para outra para o estado. Então é mais uma divulgação aí desse evento importantíssimo que vai acontecer. E aí a gente está divulgando isso no nosso Jornal da Verdade.